Olá, minha gente alegre, gente amiga, gente bonita, descontraída, mais uma informação chegando para você aqui no seu canal CNB News. Muito bem, esta é a informação, mas antes de trazer todos os detalhes, eu quero pedir a você, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso. Inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Caso Iaraflor, filho de 9 anos que tirou a vida de cigana, pediu ao pai que o matasse. A tragédia familiar que chocou a comunidade cigana de Guaratinga, no sul da Bahia, que resultou na morte da adolescente Iaraflor, de 9 anos, que foi atingida com um tiro no queixo ganha um novo capítulo. O disparo foi feito pelo próprio cunhado, que também é menor de idade. Segundo a polícia civil, os dois estavam se divertindo com o revólver que pertencia à sogra de Iara, quando o rapaz apertou o gatilho sem querer. Desesperado, ele pediu ao pai que o matasse, mas foi contido por um tio da vítima, que presenciou a cena. A informação foi divulgada pelo delegado Robson Andrade, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 11. A investigação apurou que Iara e o cunhado estavam sozinhos no quarto onde ocorreu o disparo. O marido da vítima, que era casada há dois meses, não estava na casa no momento do disparo. Uma testemunha confirmou essa versão à polícia. O pai de Iara não estava na cidade no momento do crime. A sogra de Iara havia comprado a arma em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, depois que um dos seus filhos foi alvo de uma tentativa de sequestro. Ela deixou o revólver na casa de Iara porque ia viajar e não queria que seus outros filhos tivessem acesso ao armamento. De acordo com o delegado que conduziu o caso, o disparo foi acidental e ocorreu durante uma brincadeira entre Iara e o cunhado. O disparo foi feito durante uma brincadeira, quando a adolescente deu a arma ao cunhado e pediu para que ele simulasse um assalto. O menor apertou o gatilho, disse o também delegado Paulo Henrique Oliveira, também durante o encontro com os jornalistas. O cunhado de Iara foi apreendido e encaminhado para a delegacia do menor infrator, Dai, em Onápolis. Ele vai responder por ato infracional análogo ao homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A sogra de Iara também pode ser responsabilizada por posse ilegal de arma de fogo e por entregar a arma a um menor. Você está pronto para ficar por dentro de todas as notícias que impactam o seu dia. Bem-vindo ao CNB News, o canal de notícias mais completo e atualizado do YouTube. Estamos sempre um passo à frente, trazendo para você as informações mais relevantes e os fatos mais recentes. Política, gospel, notícias policiais, fama e celebridades e muito mais. Não importa qual seja o seu interesse, nós temos cobertura completa e objetiva para mantê-lo sempre informado. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos. CNB News, o mundo em notícias em um só lugar.